Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vazagrande, o caso aconteceu às 9 horas da noite, aqui no bairro Cristo Rei, na cidade. O elemento que é conhecido da família, aproveitou em sejo que a mãe estava trabalhando em um bar e aí ele viu a garota que ficava aos cuidados da amiga da mãe dela. Ele teria passado em frente à residência, viu a criança ali brincando e convidou essa criança para ir até a residência dele, a criança inocente acompanhou este elemento e lá na residência, dentro do banheiro, ele tentou fazer sexo à força com essa menina de apenas 11 anos de idade. O fato só não teve aí a realização completa, porque a mãe da garota saiu do trabalho com o sumiço da garota aí e começou a andar aqui no bairro procurando pela garota, ela estava chamando pelo nome em alta voz. E aí quando este elemento estava tentando já concretizar o fato, ele ouviu a voz da mãe da menina. Assustado, ele pediu que ela vestisse a roupa e ele saiu da casa, a garota também saiu, e aí ele passou, em frente ao bar, com a cara de pau, a mãe da garota perguntou se ele teria visto a menina. Ele disse que não e saiu do local. Logo após, a garota chegou assustada, chorando e contou todo o relato do que aconteceu para a mãe dela. Mediante a situação, ela procurou a guarda municipal, que prendeu este elemento que aparece aí nas imagens, identificado como Hamilton Severiano. Em poucos minutos, a menina apareceu no bar, já assustada e chorando, e a mãe perguntou o que havia acontecido, ele disse que ele havia chamado ela até na casa, que fica no fundo do bar, e que tinha levado ela para o banheiro, e lá mandou que ela descesse a roupa dela, né, passou a mão pelos seios, e que tentou fazer uma penetração na mesma, mas foi até parado, porque ele estava, começou a gritar, ouviu o grito da mãe, então com isso ele se assustou, e mandou que ela subisse a roupa de novo e que saísse, né. Então, aí nós pegamos, e antes desse fato ocorrido, nós conduzimos mesmo até a delegacia. Foi preso em flagrante, nesta noite, por estupro devunerável, a vítima foi uma garota de apenas 11 anos de idade. Agora ele vai ficar um tempo aí na prisão e pagar pelo crime que ele cometeu nesta noite, aqui no bairro Cristo Rei. Legenda Adriana Zanotto